Cara, é preciso que, para você entender sobre técnicas de prospecção, é preciso que você entenda primeiro quais são as formas possíveis que uma consultoria ambiental pode gerar demanda para ela, ou seja, pode trazer projetos para ela, demandas de serviços. Existem basicamente três formas que uma consultoria ambiental pode trazer demandas, serviços e projetos para aquela empresa, para a sua empresa de consultoria ambiental. E formas a gente pode julgar como processo ou que pode julgar como método? Exatamente. Formas, métodos e processos. Três métodos para isso, três formas para você conseguir isso. Primeiro, através de uma técnica chamada outbound, que é uma técnica de prospecção ativa. A segunda forma é a técnica de inbound marketing, ou seja, que é uma prospecção mais passiva através de anúncios. E um terceiro método, que é o método de indicação bar network, onde você tem parceiros, profissionais de áreas correlatas à sua, que atuam no mesmo segmento que você atua, porém em áreas diferentes, e que trazem clientes novos para você. Então, existem basicamente essas três formas de você ter clientes novos na sua consultoria. E o método de prospecção que você vai utilizar dentro da sua consultoria ambiental vai estar relacionado a qual método de geração de demanda você vai escolher. Dentre esses três, dentro do outbound, que é uma prospecção ativa, onde você vai até o seu potencial cliente, através de ligação, através de e-mail, através de mensagens no WhatsApp, dependendo do segmento, pode funcionar muito bem. Através do próprio Instagram, através de mensagens no direct, que também, dependendo do seu segmento, pode funcionar muito bem. Através do LinkedIn, que é uma rede social que também funciona para você prospectar. Então, dentro dessas formas de contato, você entra em contato com esses empreendedores que estão no seu segmento, que estão no seu raio de ação, na busca de fechar um contrato, marcar uma reunião, e aí existe um processo para isso. Já no inbound é diferente. No inbound, você prospecta através de anúncios. Então, é uma prospecção mais passiva. Por exemplo, você coloca um anúncio seu no Google, e aí os empreendedores que estão procurando por serviços de consultoria ambiental na sua cidade, eles vão lá no Google, pesquisam e vão achar o seu link, vão achar o seu site. Então, você está fazendo um processo de inbound. E existe um processo, isso é uma forma de trazer clientes para você. E através da indicação, que é quando, por exemplo, você faz uma busca por profissionais da engenharia civil. Por exemplo, vamos dizer que seu nicho, que seu segmento, são empreendimentos da construção civil, empreendimentos imobiliários. A gente sabe que engenheiros civis também trabalham no ramo imobiliário, fazendo seus projetos. E existe a demanda por licenciamento ambiental nesses empreendimentos também. Então, uma forma, por exemplo, de você fazer uma prospecção através dessa terceira forma de gerar demanda, que é a indicação barra network, seria você fazer uma pesquisa dos escritórios de engenharia civil, escritórios de projetos que tem na sua cidade, nas cidades vizinhas, marcar uma reunião com esses profissionais, oferecendo uma oportunidade de parceria, onde esses profissionais trariam os clientes dele para você e, em troca, você daria uma contrapartida, que seriam trazer clientes seus para ele, poderia ser uma porcentagem nos valores de contrato, poderia ser, enfim, existem várias formas de você fazer isso, tá? Desde que você entenda que não é para ficar no aleatório. A ideia aqui é que o seu processo de atração de clientes, de conseguir clientes, é um processo estruturado, não é um processo aleatório. E são essas três formas, essas três metodologias que é possível você trazer clientes para a sua consultoria ambiental hoje. Opa, aqui é o Lion, se você está assistindo essa aula porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que é que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje. E eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte. Clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá.